Ricardo, como podemos evitar que tudo vire urgente? Ah, esse negócio da urgência é um complicador bravo na nossa vida, né? Porque quando as coisas ficam urgentes, como você disse, a gente reage, a gente não está liderando, a gente corre atrás. Então, o ideal é que as coisas não se tornem urgentes. E para que as coisas não se tornem urgentes, a gente precisa antecipar. A gente precisa fazer um bom planejamento para poder definir prioridades. Então, a grande questão para acabar com as urgências tem a ver com a palavra prioridades. Como a gente prioriza as ações que a gente vai desenvolver ao longo de cada dia. Se a gente tiver prudência nesse planejamento, nós podemos evitar que as urgências apareçam. Porque antes do incêndio pegar, eu já eliminei as causas do fogo. É melhor não viver como bombeiro. É melhor evitar que o fogo aconteça. E para evitar que o fogo aconteça, não tem outra alternativa. É preciso saber antecipar. E a gente trabalha isso. Como fazer para antecipar as ações de forma a ter um desempenho de excelência. Música Boa noite.